Tento puxar, não vai O que eu vou fazer? Desço o meu quadril pra lateral e jogo a minha canela Abaixo do queixo Quando eu vou subir Subo pressionando Finalizando Posição bem simples De novo, tô ali, fiz pressão Não consegui levar Desço e subo Mesmo se o cara Tentar subir jogando Eu venho com a mão na cabeça e ó Oboplar Tento puxar, não vai